Há mais de 21 anos em Rolim de Moura, os mototaxistas prestam serviços de corrida, levando os passageiros para o seu destino almejado. Neste sábado, fomos até o ponto para acompanhar um pouco desse trabalho oferecido à população da cidade. Só nem saber que a gente é muito bem aceito pela sociedade e já nos enriquece. Às vezes não é riqueza de valores, mas é riqueza de aceitação. Isso a gente se sente muito bem. E esses 21 anos e meio que a gente vem lutando em Rolim de Moura, a gente tem muito que agradecer a nossa sociedade, o nosso povo aderiu, nos abraçou, nos fez uma profissão de verdade, acreditam muito na gente. Então isso para nós é muito gratificante. Atualmente são mais de 100 famílias que dali tiram seu sustento. Uma profissão tanto para homens quanto para mulheres e que vem se modernizando. Trabalhamos em 57 motos e trabalhamos em 2 por moto. Então hoje daria em torno de 114 pessoas em cima de uma moto 24 horas. São 114 empregos também. Não, ultrapassa um pouquinho porque a gente também tem mais duas secretárias em cada ponto que trabalha atendendo os telefones dessas pessoas. Então hoje a gente bela 120 empregos. Eu diria que dificuldade hoje você tem em todo o setor de trabalho, né? Mas a gente vem tentando cruzar as barreiras para diminuir as dificuldades e a gente em breve está procurando se modernizar um pouquinho mais, né? É coisas que a gente está tentando buscar e em breve provavelmente vai ter alguma surpresa aí para a gente. Uma classe unida, responsável e com muitas regras. Essa é a denominação de um mototaxista de sucesso. É muito gratificante você saber que você chega na casa de um pai de família e esse cidadão é 10 horas, 11 horas da noite, leva meu filho, a minha filha lá em tal bairro e saber que a gente vai fazer esse transporte com qualidade, com responsabilidade e com muito respeito. Isso para nós não existe dinheiro que paga por isso, não. A gente tem, essa união faz parte desse respeito, faz parte de todo o grupo, né? E a gente tem uma séria regimento interno aqui que é bastante rígido porque tem que ser, para caminhar bem, tem que ser rígido.